salve salve galera começando mais um vídeo aqui no canal hoje domingo e olha só quem veio visitar a gente já viu uma vem passar o dia aqui com a gente vem passar o dia aqui com a gente né agora a gente vai dar um passeiozinho daqui a pouco a gente volta para almoçar né alô cadê você mais um vídeo a gente tá vizinhando Um abraço 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 Um abraço